A gente começou a banda há quase dez anos, a gente toca junto há quase dez anos. E quando a gente começou, a gente era Sabonetes, e de lá pra cá a gente fez muito show, gravou muitas coisas, e acho que mudou muita coisa na vida de cada um de nós, e consequentemente na música que a gente faz. E eu acho que essa mudança para a Esperança refletiu esse conjunto de mudanças que a gente teve nesse tempo todo, de vida e tal, e acho que a gente cresceu, a gente amadureceu, ou não, a gente mudou de cidade, a gente é de Curitiba, hoje em dia a gente mora em São Paulo há quatro anos, acho que esse conjunto de mudanças fizeram com que a gente... Quisesse batizar essa nova fase com esse ano novo. Mas é importante dizer que a gente é a mesma banda, a gente ama o primeiro disco, ama os Sabonetes, toca os Sabonetes nos shows. A gente não considera que o Esperança seja melhor ou que seja uma evolução, eu acho que é diferente, mas não quer dizer que seja melhor ou pior. E aguardem o próximo disco que nós teremos outro nome. As distâncias se encurtaram pra caramba, assim, não só pela comunicação com tu também. Pô, um ônibus, um avião, tá muito fácil, então... A gente vai com muita frequência pra Curitiba, então a gente não tá tão distante, assim. E Curitiba tem uma noite do rock que não existe em outro lugar, assim. Então a gente tem muitos amigos de banda e isso, tipo, em São Paulo, me desculpe, apesar de ser uma terra do rock, mas Curitiba tem uma frequência mais, sei lá, mais pulsante do rock. Então tem uma diversidade maior, eu acho. O rock lá é muito mais amplo. Eu acho que o rock de Curitiba não tem uma cara, eu acho que isso é bom, porque tem várias caras. Eu acho que não tem uma coisa que você escuta uma banda e fala, putz, isso aí é rock curitibano. Não tem cara, eu acho que tem muitas bandas, cada banda é muito diferente uma da outra e eu acho que essa é a cara. Ano passado a gente foi convidado pra participar de um projeto de regravar várias músicas do Erasmo, vários artistas participaram também, Muda Rock é o nome do projeto. E a gente gravou Vem Quente Que O Chão Fervendo, fizemos um clipe e tocou bastante o clipe. Inclusive o próprio Erasmo ouviu essa versão, elogiou a versão. Depois a gente foi convidado pra tocar num projeto que era pra regravar algum artista popular, tocar nos teatros de São Paulo, a gente escolheu. Pô, já tinha essa do Erasmo, vamos fazer Roberto Erasmo e começamos a estudar. Fez a gente entrar nesse universo da canção deles e ajudou muito, influenciou nosso disco, influenciou tudo, né? Parece muito simples, mas é muito difícil e muito refinado. Eu acho que por ser tão simples, é muito difícil. E Gatinha Manhosa, que é uma canção aparentemente implória, inocente, é uma música muito difícil, tanto é que a gente não consegue tocar ela tão bem quanto o Erasmo. A gente estraga ela na nossa versão. A gente prefere estragar ela e tentar chegar lá. A gente pede pra que vocês não assistam o vídeo, não. Se a nossa casa pegasse fogo e tivéssemos que salvar um disco. Boa pergunta, né? Eu não lembro que discos tem lá. Eu acho que eu faria o seguinte, eu pegaria um disco gravável e gravava uma coleção de MP3. Isso não vale. Eu pegaria o London Calling do Clash e colocaria escondido na caixa de... Do Novos Baianos. Quando a gente pegaria o London Calling do Clash e esconderia dentro da caixinha junto com o Acabou Chorare do Novos Baianos. E levaria os dois. Eu tenho mais amigos. Ah, você tem mais discos que amigos? Eu tenho mais os amigos do que eles. Eu tenho um milhão de amigos, cada um me desse um real. Alguns amigos meus são mais legais que eu. Melhores que você. Melhores que você. E eu... Tinha o... Vale MP3? Ah, eu tenho mais músicas melhores do que amigos. Amigos melhores, eu acho que... Meus amigos são péssimos, mas eu tenho vários. Eu amo eles, mas eles são péssimos. É, mas as músicas também são horríveis. Acabou? Valeu. Não vai dar pra aproveitar nada. A gente volta amanhã pra fazer tudo. Não vai dar pra aproveitar nada, gente. Vamos gravar, vamos marcar amanhã tudo de novo. Posso fazer essa entrevista de droga.